E aí, meu povo! Voltei! É o seguinte, hoje é a continuação daquele vídeo que eu prometi para vocês, falando sobre o clube de benefícios da Amazon para a família, que é o Amazon Family. Então, vamos lá! Bom, gente, o Amazon Family é mais um dos recursos que a Amazon tem e ele não te cobra valor nenhum. É só fazer o seu cadastro, colocar o seu e-mail que você já vai fazer parte. Mas, claro que quem é a Amazon Prime, que nós explicamos no outro vídeo, que tem essa assinatura de R$ 9,90 por mês ou R$ 89,90 por ano, tem alguns outros benefícios dentro do Amazon Family. Então, vamos lá explicar um pouquinho sobre esse espaço dentro da Amazon. Primeiro, como vocês estão vendo aí, você vai fazer um cadastro do seu filho, da idade do seu filho, faixa etária, para eles poderem saber o que te mandar. Por quê? Eles têm conteúdos por idade que eles vão te enviar por e-mail, para poder te enviar dicas e informações. E eles também vão te indicar produtos por idade. Por exemplo, ah, meu filho está com seis meses, o que ele precisa agora? Quais são os brinquedos de estímulo para esse período? Tudo isso, eles vão te enviando por e-mail, te dando indicações daquilo que você precisa ou do que você pode comprar para o seu bebê. Além de tudo, o que nós falamos no outro vídeo sobre o programa Epope, as compras recorrentes, para quem tem esse cadastro no Amazon Family, no lugar de 10%, você ganha 15% no valor dos produtos. Então, além de lá, tem um preço muito bom para a fralda, a gente só compra a fralda, além de assumir desse dolar, você, além disso, vai ter mais 15% de desconto. E agora nós vamos navegar um pouquinho nesse espaço para vocês verem como funciona. Gente, para você poder entrar no Amazon Family, você vai vir no quadradinho do menu, aqui no aplicativo da Amazon Prime, ou você pode ir no site. E aí você vai vir aqui nos programas e recursos, está vendo? E vai vir aqui, ó, Amazon Family, certo? Então, nós vamos entrar aqui. Ó, eu já fiz o cadastro do Léo e do Joshua. E aí a gente vai vir aqui. Receba produtos mensalmente com 15% para quem é Prime e o frete grátis nas entregas recorrentes. Então, a mesma coisa que você fez lá nos produtos de alimentos, você pode fazer aqui no Amazon Family, fazendo o cadastro por aqui, você tem 15% de desconto e a entrega e pode programar as entregas recorrentes. Principalmente fralda, que você usa todo mês, lenço umedecido, faz a continha, quanto que você usa por mês e já programa certinho, sendo assim você não vai ficar sem. Outras coisas legais, livros, estão vendo? Tem tudo para beber, segurança para beber. Aqui são os mais vendidos, né? E aí você pode olhar preço. Aqui. Mais avaliados. E aí vamos aqui em gerenciar perfil. E aí para adicionar um perfil de um filho, olha como é fácil. Você vai vir aqui e adicionar filho, perfil. Você coloca, por exemplo, o dia que nasceu, o ano, o nome e salvar alterações e está feito. É muito fácil. Lembrando que tudo isso é para crianças até 2 anos. Então, se você está grávida ou se você vai adotar ou se você já tem um filho, os produtos que são indicados aqui são para crianças menores de 2 anos. Inclusive, eles têm até canções de Ninar disponíveis aqui para quem faz parte do Amazon Family. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha. E digam aqui nos comentários quanto tempo tem o seu bebê, quanto tempo tem o seu filho e de onde você está nos assistindo, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.